recentemente o davi fez umas postagens ostentando né curtindo um pouquinho a vida e o povo já foi lá nos comentários dizer eita tá gastando o dinheiro dos piques das doações do rio grande do sul gente para aí né para aí antes ele não tinha nada e ele já ajudava as pessoas e ele está milionário pra que pegar dinheiro do pessoal que precisa né eu hein e 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